Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou passando aqui para fazer um vídeo aqui curto, tá? Uma receitinha de um bolo, vou fazer um bolo de água, você já viu bolo de água? Minha amiga Lia Medeiros aí, ela fez uma receita aí de um doce, hum, delicioso! Vou deixar aí embaixo na descrição e ela me desafiou para fazer alguma coisa para as crianças. Se você que está com pouco dinheiro, está meio caído, não vou fazer nada não, dá para fazer esse bolo aí. Você tem tudo aí na sua casa, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Você não tem o que fazer, não tem dinheiro para fazer muita coisa, faz um bolinho aí para elas, tá bom? Vou fazer um bolinho bem simples aqui, vou deixar o celular aqui, só pegando aqui nos ingredientes aqui do bolo que eu estou fazendo. Você aí que é mãe, que é tia, que é pai, ah, estou sem dinheiro, não dá para fazer muita coisa para criança. Então, qualquer coisa que você tiver aí, gente, ó, aqui no meu liquidificador eu coloquei três ovos, tá? Aqui, eu vou pegar uma... Aqui o açúcar, eu vou colocar seis colheres, tá? Seis colheres de sopa, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou botar sete, pronto. Se você gostar de mais doce, você coloca oito, né? Então, goste de quem faz o bolo, de quem vai comer, tá? Aqui eu vou colocar esse copinho aqui pequeno, ó, esse copinho de cafezinho aqui, né? De cento e vinte e mel, eu vou colocar metade dele, de óleo. Porque o óleo, tá? Você não tem leite, ah, não tem leite, não dá para fazer o bolo, faz com água, tá? Ó, pegando aqui, ó, da torneira aqui, ó, um copo, ó, dois. Dois copinhos desse aqui, que eu medi o óleo, de água, tá bom? Então, a mesma medida desse copo, vou colocar também de farinha, tá? Eu estou usando aqui a farinha de arroz, tá? Porque a gente não está querendo consumir muito glúten, só para diminuir um pouquinho o glúten. Então, o meu filho também teve que tirar o glúten, por causa da saúde dele, né? Então, como ele vai vir aqui hoje, eu vou fazer esse bolinho para ele, né? E vou colocar duas de farinha de arroz, tá? Lembrando que a farinha de arroz, ela é um pouquinho mais pesada do que a farinha de trigo, tá? Ela é um pouquinho mais pesada. Aquele bolo não cresce, fica super mega fofo, não. Mas fica fofinho, tá? Fica fofinho, do mesmo jeito, não sola, tá? Vou colocar três aqui, ó, porque eu estou fazendo uma formazinha maior um pouco hoje. Ó, fazendo essa forma aqui, ó, tá? Eu costumo usar outra que é menor um pouquinho do que essa. Hoje eu vou usar essa aqui um pouquinho maior. Aí meu filho já leva também. Então, é isso aí. Ó, tudo no liquidificador. Ah, eu não tenho liquidificador. Não tem problema. Bota numa bacia, tá? Num bol e bate com a mão, tá? Ah, peguei isso aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Que bonitinho, que eu comprei ontem numa lojinha, que abriu nova. Olha aí, três vasilhas dessas, três reais. Super barata. Olha aí. Potes plástico. Olha aí. Muito bom, né? A gente botar, guardar feijão, arroz, levar marmita, uma saladinha. Muito bom, né? A gente achou lá, achou bom e trouxe. Aqui, ó, eu tenho duas maçãs, ó. Como esse bolo não vai ter gosto, muito gosto de nada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas maçãzinhas aqui para dar um gostinho, entendeu? Depois, né? Vou colocar agora na aula. Vou deixar ela cortadinha aqui, tá? Só mostrando para vocês aí, ó. Tirando o miolinho dela aqui, tá? Você vê que dá para fazer um bolinho aí, ó. Para o seu café da manhã, para o seu café da tarde, para a criançada. Você pode rechear esse bolo, fazer um ganache, fazer um brigadeiro. Qual criança que não gosta, né? De brigadeiro. Faz um brigadeiro e joga por cima. Não vai durar nada esse bolo aí na sua casa, né? Um pouquinho de açúcar lá no fundo da forma, tá? Ou deixar para dar um gostinho, né? Você pode usar a banana, abacaxi, a fruta que você tiver aí, tá? A fruta que você tiver aí. Ou você pode polvilhar açúcar, canela, se você gostar de canela, né? Então, eu vou bater aqui e já volto aí com você. Bateu bem aqui, né? Bate bem para tirar aquele cheiro do ovo, né? Se quiser jogar aí uma essênciazinha de baunilha, de amêndoa, o que você tiver aí, né? Ou raspinha do limão, né? Pega o limão, raspa aquela casquinha verde, tá? Não pega a parte branca não. Dá raspadinha no limão aí. Aqui eu vou colocar uma colher, tá? Que é a tampinha, né? Ó, a tampinha de fermento, tá? Vou dar só aquela batida rápida agora, né? Porque fermento você não precisa bater, né? Uma dica aí, se você estiver usando farinha de trigo, Se você quiser, você bate só os líquidos no liquidificador. Bate bem, né? Com os ovos, o leite, o açúcar, a manteiga, a água, o que você estiver usando aí. Depois, na bacia, você mistura o trigo, né? Para você não ficar batendo muito o trigo. Porque o trigo, se você bater ele muito no liquidificador, na batedeira, ele solta o glúten, né? Já fica meio elástico, meio pesado, né? Aquele bolo meio pesado, tá bom? Batei só um pouquinho aqui para mexer, ó. Aí, nosso bolo já está aqui batido, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar um pouquinho de açúcar, tá? Bem pouquinho açúcar aqui, ó. No fundo da minha forma, tá? Porque quando ela estiver no forno ali, esse açúcar já vai caramelar. Ela vai caramelar as maçãs, tá? Ó, vou botar as maçãs aqui arrumadinha. Ó, você arruma aí da forma que você achar melhor, né? Bonitinho, né? Eu não tenho muita delicadeza para arrumar as coisas, não, gente. Sou meio assim mesmo. Arruma aí, bonitinho aí. Bota o formato que você quiser aí. Maçã, banana, né? Se tiver de fruta aí, a criançada vai gostar, tá? E aí a criança vai comer fruta também, né? Porque tem criança que não gosta muito de fruta não, né? E tem que acostumar as crianças a comer fruta aí, ó. Desde pequenininha, né? Olha ali, ó. Tá? Então, aí. Vem? Ficou bonitinho? Não, né? Então, mas é assim mesmo que eu vou fazer. Se você for fazer para as criançadas, se você tiver uva passa, joga aqui por cima, aqui no meio também, tá? Tudo combina. Tudo combina. Tá? Ó. Vou botar dentro do prato aí. Olha aqui como que ficou, tá vendo? Se você quiser colocar a canela, eu não vou colocar porque o meu filho que eu vou mandar esse bolo também. E não gosta de canela. Então, não vou colocar canela. Então, misturar, misturei tudo aqui. Bati tudo, tá? Batidinha aqui. Deixa eu provar o açúcar, tá? Ó. Ó. Nessa hora, você pode até provar o açúcar ou antes, tá? Tá ótimo. Ótimo de açúcar. Vou despejar aqui na minha forma, tá? Olha aí. Despeja aí a sua massa. Tá? Vai ter maçã que vai subir, vai ter outra que vai ficar no fundo. É assim mesmo, tá? Despeja aí, ó. Toda a sua massa aí. Eu vou ver a medida depois aqui dessa forma. Vou deixar aí na descrição aí do vídeo aí pra você, tá? Tá vendo o vídeo aí? Quer fazer um bolinho. Não tem desculpa pra não fazer o bolinho, tá? Olha aí, minha amiga. Lia Medeiros aí, ó. Lia Medeiros fez um... Uma delícia lá de chocolate lá com mousse delicioso. Né? E... Falou aí pra algumas amigas aí pra fazer, né? Hum... Uma receitinha aí pro dia das crianças, né? Olha aí, Lia. Dedico aí essa receita aqui, né? Ao seu desafio aí, tá? Quem gostou, gente, desse desafio e quiser continuar, pode continuar, tá? Não é só mulher não. Homem também faz bolo, faz comida. Aqui em casa o marido faz também. Faz bolo, faz comida. Ele agora aprendeu a fazer bolo, não quer outra coisa, tá? Aí, vou limpar aqui, ó. Dá uma limpezinha aí, né? Pra depois a sua forma não ficar... Aquele aspecto de queimado, né? Gente, eu vou levar lá no forno, tá? Vou levar no forno. É um forno que a gente tem aqui no quintal, tá bom? Vou levar vocês ali, ó. Pera aí. Uma cerola no chão ali. Olha aí como é que tá as orquídeas, ó. Desde quando eu faço um videozinho curto aí, mostrando as orquídeas, né? Olha aí. Olha o nosso dinheiro em penca. Olha aí, gente. Dinheiro em penca, né? Ó, as orquídeas estão maravilhosas, né? Muito lindas, muito lindas, né? Ó, aqui, ó. Como é que abriu essa aqui, ó. Tá vendo? Tá bonita demais, né? Então, gente, como eu falei, ó. Vou colocar nesse forno aqui, ó. O marido idealizou um forno aqui, gente, ó. Isso aqui era um forno elétrico, ó. Então, pra gente economizar mais a luz, ele botou esse forno aqui, ó. Ligado no fogão a lenha, né? Então, aqui a gente economiza gás, economiza luz. Vou colocar o bolo aqui, tá? Vou deixar aí, ó, o vídeo aí que o Ricardo fez aí esse forno aí, né? Ó, dando dicas aí como é que ele fez pra vocês aí. Se você estiver interessado em fazer também, né? Olha ele ali, ó, Ricardo. Oi. Ah, tá chegando ali. Eu vou pedir pra ele abrir aqui pra mim aqui, que eu tô com a mão ocupada. Olha aí, gente. Ah. Aí, gente. Já tá até com a luva ali, ó. Pode ser. Olha aí, ó. Ó, vai o bolo. Tá? Isso aqui é pra economizar a luz e o gás. Se tiver, quiser fazer um forno desse aí, ó, pergunta ele aí como é que ele fez. Vou deixar um vídeo aí, né? Mostrando aí. Tá ele aqui, ó. Tem até a luzinha ali, né? Apagou a luz, que é pra não ficar gastando luz à toa, né? Olha lá. A luz lá dentro. Vocês tão vendo aí? Isso aí, gente. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta aí, quando o bolo estiver aqui assado. Vamos aguardar o tempo aqui. Quanto tempo que ele vai ficar no forno. O Ricardo tá aqui temperando aqui, ó. Dando uma pré-fervura aqui no pernil, tá? Aí, gente. Carne de boi tá muito cara. Agora é pernil, frango e ovo. E depois a gente volta aí com o bolo assado aí pra cortar aí pra mostrar como é que ficou. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal. Olha aqui, ó. Tirei o bolo lá do forno. Não liga não que a forma tá assim, porque é forno de lenha, tá? Forno de lenha fica assim, né? Depois eu dou uma limpezinha nela aqui, tá? E virei aqui, ó. Pelo visto ela tá solta já. Vamos ver aí. Que eu quero desenformar aqui, ó. Junto com vocês, tá? Vou centralizar aqui, ó. Tá até com cafezinha ali, ó. A térmica tá aqui. Vamos ver aí. Como é que vai ficar esse bolo aí, ó. Saiu soltinho, tá vendo? Ó. O forno é forte. Aí, ó. Um passo. Porque tá caramelizado, né? E ali é o açúcar que ficou ali no fundo. Vou colocar um cafezinho aqui, ó. Olha aí. Desafio cumprido. Agora, se você faz pra criança, você põe um ganachezinho, um brigadeirinho derretido aí, né? Aqui, ó. Acendi a luz aqui, ó. Tá vendo? As maçãzinhas estão aqui, ó. As rodelinhas de maçã. Aí, se você quiser fazer um brigadeiro, um ganache, jogar uma açuquinha por cima, né? Enfeitar aí pra criançada, né? Criançada come com os olhos, né? Vai peneirando uma açuquinha aí, ó. Tá? Se você gosta de canela, tá bom? Gosta de canela? Então, bota canela também. Cravo, né? O que a pessoa gostar aí, ó. Faz um chocolatezinho. Aí, esse bolinho com café. Hum, que delícia. Bolo feito de água, né? Poucos ingredientes. Tudo que você tem aí na sua casa. Tá? E eu não posso deixar de provar, né? Cortar aqui um pedacinho aqui, ó. Hum, que maravilha, gente. Que bolo fofinho, gente. Tá? Esse eu fiz com farinha de arroz, né? Mas você pode fazer com o trigo aí. Olha o pedaço da maçã aqui, ó. Tá vendo? A maçã. Hum, olha. Fofo, ó. Muito fofinho, gente. Muito fofinho mesmo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tão fofinho que tá desmanchando, tá vendo? Olha o pedaço da maçã aqui dentro. Tá? Aí você pode colocar goiabada. Usa aí a sua imaginação. Porque isso aqui é um bolo básico, né? Não pode rechear aí. Fazer o que você quiser aí. Deixa eu provar aqui um pedaço aqui. Hum. Hum. Muito bom, muito bom. Olha o cafezinho aí, ó. Hum. Uma delícia, gente. Ó. Começa a maçã aqui, ó. Olha a maçã, um pedaço da maçã. Hum. Fica igual aquelas tortas, sabe? Torta holandesa, né? Torta alemã. Sei lá. É uma torta aí. Tá igual uma torta. Chega de mancha na boca. Amassa. Tá? Hum. E a maçãzinha é deliciosa. Aí, ó. Se você gosta, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.